E aí, Tony Rasta, Alagoas E aí, gatinha, ei gatinho Chega junto, não te encabula Toma essa esta pedra Eu estou no comando Tony Rasta, Tony Rasta Eu não sou melhor nem sou pior Sou apenas diferente Eu quero só te ver Pra subir até na linha Foi naquele correntão Que você ia aparecer Pra mim já foi razão O momento foi só meu Estou apaixonado Por essa vina do rolê Agora estou enxapado Estou pensando em você Eu não quero te perder Estou te achapada Estou bem organizado Batendo o meu coração Eu não quero te perder Estou de achapada Estou pensando em você Batendo o meu coração E aí, Tony Rasta, Alagoas Daquele jeito E aí, Marcelo, São José da Marte É que conexão É que conexão Estou sem você Roubando várias presas Eu quero só te ver Pra subir até na linha Foi naquele correntão Que você ia aparecer Pra mim já foi razão O momento foi só meu O momento foi só meu Estou apaixonado Essa vina do rolê Agora estou enxapado Estou pensando em você Eu não quero te perder Eu não quero te perder Estou de achapada Estou bem organizado Batendo o meu coração Eu não quero te perder Estou de achapada Estou pensando em você Batendo o meu coração E aí, Tony Rasta, Alagoas Daquele jeito E aí, Marcelo, São José da Marte É que conexão É que conexão Carlos LX, o C, o C E aí, Marcelo, São José da Marte E aí, Marcelo, São José da Marte E aí, Marcelo, São José da Marte E aí, Marcelo, São José da Marte